Em nenhuma hipótese o Sérgio Moro cabe num partido democrático trabalhista. Esse é um partido que carrega o legado do Vargas, é o que carrega o legado do João Goulart, que carrega a memória de Leonel Brizola. Enfim, ele não se daria nem remotamente bem e passaria muito mal aqui. E, de novo, uma das razões básicas, o Amoedo, de novo, a gente discorda, mas tem muita afinidade, porque há um ambiente civilizatório que a gente precisa restaurar. O que o Moro pensa? Será que nós vamos continuar trazendo estagiário para a presidência da República só porque nós somos uma nação muito machucada, muito sofrida, sequiosa por heróis, nós não temos mais o Ayrton Senna, não temos mais a Esther Bueno, não temos mais o Eder Jofre, não temos mais, enfim, os heróis do Brasil, a nossa seleção não dá no coro. Enfim, será possível que agora a presidência da República no Brasil vai ser o lugar onde o estagiário que não disse a que veio, não sabe o que se pensa sobre os problemas, não compreende o debate, não compreende a estratégia nacional, não compreende a inserção internacional, não tem a menor noção dos problemas reais, não conhece o Brasil. Agora, deixa eu dizer porque a minha opinião é um pouco apressada e sem medo de estar errado. Desculpa, Brasil, mas um juiz condenar um político, e olha que se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente nesse país, sou eu. Então, não tem nada de inocente o Lula, mas um juiz condenar um político e tirá-lo da eleição e, em seguida, ser ministro do político e ganhar a eleição porque aquele outro não estava na eleição, isto é uma lesão ética que não permite a essa pessoa que fez isso falar em decência. Não pode falar em moralidade, não pode falar em combate à corrupção. Se o Moro recebeu uma promessa de ir para o Supremo Tribunal Federal, e todo mundo sabe que isso é verdade. A ocasião, os testemunhos, a gente pode até discutir. Está na palavra de um mentiroso, que é o Bolsonaro, contra a palavra de um outro que não merece confiança porque é um enganador, como o Sérgio Moro. Mas se ele recebeu uma promessa de um cargo vitalício, qual é a diferença disso se fosse um saco de dinheiro? O artigo de corrupção passiva é claro. Receber para si ou para a outra promessa ou de vantagem é crime de corrupção passiva. E agora, o que nós queremos? Nós queremos que a justiça esclareça o que está acontecendo, porque ele acusou o presidente da República de cometer ali uma fiada de crimes. Eu sou profissional do direito, sou professor de direito, eu descobri nove crimes, nove artigos do Código Penal nas declarações do Sérgio Moro. Isso é gravíssimo, isso tem que ser esclarecido, mas o Sérgio Moro, por exemplo, cometeu pelo menos dois. Um, pedir para si vantagem indevida. E ele candidamente, mostrando que nem sequer uma formação jurídica sólida tem, disse que a única coisa que ele pediu ao presidente é que se acontecesse alguma coisa com ele, ele tivesse uma pensão. Ora, isso é pedir vantagem. Isso também está escrito como corrupção. E também a outra, que é deixar para 16 meses depois ele que estava ali no lumpen, no lumpesinato, no abajur difuso, na luz difusa do abajur lilás, no samba, e de repente, só 16 meses depois, ele descobre que está cercado de prostituta. Não dá, né, para mim. Isso, francamente, não dá mesmo. Agora, uma informaçãozinha, Amoedo. Orçamento é uma lei. E essa lei, ela está na Secretaria do Tesouro Nacional. E ela é pública. Qualquer pessoa pode acessar secretariotesouronacional.gov.br e o orçamento está lá. 44% do orçamento brasileiro é despesa financeira. O argumento de que nós estamos em déficit primário só agrava o meu argumento. Porque a gente gasta mais do que pode, definitivamente não é com a saúde do povo, como todo mundo está vendo, e aí bota isso no juro. Bota isso no juro, bota para dentro. No ano passado, entraram 350 bilhões de reais de juros quando faz 10 anos que o mundo tem juros negativos. Isso é um orçamento, é um documento público. Não dá para discutir, nem ficar com falácia e tal. O orçamento brasileiro, que define todas as despesas e todas as receitas, prevê 44% dele para despesa financeira. Amortização, rolagem e juros.